Nesse vídeo eu vou te contar os temas que podem impedir a sua monetização ou gerar estado de monetização limitado. Se você não sabe o que é estado de monetização limitado, me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te explicar com clareza e segundo as diretrizes o que significa isso. Então, se você já amou esse tema e tem um sonho de monetizar o seu canal, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque eu tenho muitas informações relevantes pra você. Editor, meu filho, tá esperando o que? Solta aí essa vinheta. Olá, tudo bem? Eu sou o Manuel Júnior e você está no canal TexcomplicandoX. É o canal que descomplica a sua vida. No vídeo de hoje eu vou te falar quais são os temas que não monetizam o seu canal, ou seja, os temas que são proibidos segundo as diretrizes do YouTube. Todos os criadores de conteúdos, inclusive você, tem o sonho de monetizar o seu canal, mas para isso é necessário alguns critérios básicos. Primeiro, ter mil inscritos no seu canal e depois ter 4 mil horas de visualizações dos últimos 12 meses. Mas só isso não basta. É necessário também seguir as políticas de monetização do YouTube. E é exatamente por isso que o DescomplicandoX, sempre baseado e fundamentado nas diretrizes, traz hoje informações relevantes para que você, criador de conteúdos, possa monetizar o seu canal com tranquilidade e com veracidade das informações e de acordo às regras que a plataforma exige. E já aproveito para lembrá-los que as informações aqui postadas estão fundamentadas nas diretrizes do YouTube, pois o DescomplicandoX se preocupa muito com as informações que são postadas aqui no canal, tá certo? Se preocupa muito com os seus espectadores e por isso o sucesso do canal DescomplicandoX. Agora eu vou te falar os principais temas que não geram monetização ou então geram um estado de monetização limitado. E o que é o estado de monetização limitado? É quando no seu vídeo poucos anúncios aparecem em relação aos demais vídeos. Então se você utiliza algum desses temas que eu vou falar aqui nos vídeos de vocês, significa dizer que ele pode ser monetizado, claro, né, depois de passar por uma análise pela plataforma, porém com anúncios limitados, ou seja, poucos anúncios. Ou então, a depender da análise da plataforma, ele pode ser totalmente excluído do seu canal. Os temas são esses. Linguagem própria, violência, conteúdo adulto, atos perigosos ou nocivos. Além disso, conteúdo de citação ao ódio, conteúdo ofensivo e degradante. Além disso, drogas recreativas e conteúdos relacionados a drogas, relacionado também a tabaco, relacionado a armas de fogo e, além disso, assuntos polêmicos e eventos delicados. E para finalizar, temos aqui temas adultos em conteúdo para a família. Então se você, criador de conteúdo, gravar algum vídeo em que tenha alguns desses temas, pode ter certeza que provavelmente o seu vídeo, o seu canal, ele não será monetizado. Ou então, será monetizado com um estado mínimo ou então limitado de anúncios. Na descrição desse vídeo, eu tenho um link com as diretrizes do YouTube. Se você quiser ficar mais atualizado sobre esse tema, pesquise, estude, mas não se preocupe. Se você não tiver tempo para fazer isso, o Débito Se Complicando X trará essas informações nos próximos vídeos para deixar você, criador de conteúdos, bem informados e atualizados. Se você acha que esse vídeo foi relevante para você e se você quer mais informações sobre as diretrizes, deixe aqui no comentário para que eu possa trazer mais informações para vocês para te manter sempre atualizado e por dentro das normas e regras do YouTube. Muito obrigado por ter assistido até o final. Um abraço e um beijo no coração do Débito Se Complicando X, o canal que descomplica a sua vida. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho